Tudo isso que falou, Night! Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Dessa vez não vai ser uma gameplay, vai ser um hatch com análise praticamente de Garden of Bamba 5. O misterioso segredo de Garden of Bamba 5 que não foi anunciado com nenhum trailer nem nada, mas está na Steam e guarda muitos segredos escondidos, só que analisa muito profundamente, entrando nos games e tudo mais, consegue descobrir. E também o grande trailer do Garden of Bamba 6. O que está acontecendo? Quem é aquele alienígena que aparece em Cartel de Bamba 5? Então a gente vai ver tudo isso hoje nesse vídeo. Vamos analisar tudo e bora lá, velho. Se você é novo no canal, goste de pau playtime, FNAF, jogos de trânsito em geral e muito mais. Se inscreve, ative o sininho que eu passo o vídeo todos os dias, que é meio-dia, mesmo se o YouTube não se ficava, se ele buga. Entra aí que todo dia tem vídeo, ok? Vamos lá, men. Vamos voltar aqui para o começo e vamos assistir o trailer completo do capítulo 6. Vamos comentar sobre ele e depois partir os segredos do capítulo 5. Beleza? Então 3, 2, 1, vai. Mano, a parada fica se mexendo, velho. A parada fica se mexendo. Ok, 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 ok. O trailer começa com a nossa Queen Boncélia caída no chão, totalmente machucada, destruída. Por quê? Porque após o Jester ter contado... Jester? Eu nunca... Eu vou chamar ele de Jester, velho, porque o nome dele é muito comprido e grande e esquisito. Bitter Gitter? Alguma coisa assim, mano. Eu vou chamar de Jester, tá bom? Beleza? Quem souber o nome original dele comenta aí, mas eu vou chamar de Jester, como todo mundo já chamou, como chama. Então praticamente a Queen Boncélia, ela cai, ela se machuca lá por causa da piada, o Jester vai lá e conta a piada para ela. E quando conta a piada para ela, praticamente acontece uma ativação de Gevânio dentro do corpo dela. Por quê? Porque todo personagem ele tem uma parada secreta dentro dele. Por exemplo, a Queen Boncélia, se alguém contasse uma piada para ela e ela desse risada, ativava uma parte ruim do Gevânio no corpo dela e ela acabava explodindo, velho. Como a Bambalina, se ela ficar longe das crianças, acaba acontecendo merda. Como o Bambam, se no caso ele ficar longe de algumas coisas, ele acaba ou ficando irritado ou estressado, alguma coisa assim, ele acaba se transformando no Evil Bamba. Então cada personagem em si, ele tem essa parada de se transformar e tudo mais. Então, depois que ela ganha a piadita lá, que é uma bosta do Jester, porque aquela piada é horrível, ela acha tão horrível a piada que ela começa a dar risada e de repente estoura aquela luz gigante lá. E ela morre e tudo acaba e a gente desce cada vez mais para baixo nas profundezas de Garden of Bamba. Então cada vez que a gente vai descendo, cada lugar que a gente vai indo, vai ficando mais tenso o Garden of Bamba, vai aparecendo bichos mais feios, mais terríveis e tudo mais. E depois que ela morreu, simplesmente é como está acontecendo aqui no trailer. A bolsa dela, a bolsa onde ela guardava uma das criaturas mais tensas do mundo, está sendo solta, velho. Por quê? Porque praticamente a Queen Boncelli era uma rainha. Era um personagem de proteção, de poder. Então, para conter o monstro, eles colocaram esse monstro dentro da bolsa dela, velho. Costuraram a bolsa dela. O único jeito de ser retirado esse monstro era acontecer o que aconteceu com ela. Então eles costuraram aqui para deter o monstro e por causa das merda que deu, simplesmente o monstro vai conseguir escapar e vai ser muito, muito tenso, velho. Agora, agora a gente vai para as imagens do capítulo. Vou entrar aqui na Steam, tá? Vou entrar aqui na Steam, já está aqui, ó. Calma, vou ter que entrar de novo. Calma, 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 calma. Garden of Bamba 5. Garden of Bamba 5 já está na Steam, eu consigo aqui, ó. Está escrito em breve. Quer dizer que está muito perto de lançar, porque quando não está perto de lançar, eles colocam tipo mês que vai lançar, tipo dezembro, alguma coisa assim. E eles acabaram soltando aqui, mano. Garden of Bamba 5, tá ligado? Olha isso. E tem esse alienígena aqui. Talvez esse bicho pode ter sido o bicho que acabou saindo de dentro da barriga da boncélia, mano. Vou entrar aqui, ó. Deixa eu abrir aqui a tela maior para vocês verem. Ok, está aberto aqui. Está full? Não está full, agora está full. Está ali. Olha esse bicho, velho. Olha esse bicho, mano. Então, esse é o novo vilão do Garden of Bamba 5, cara. Pelo menos, foi isso que foi mostrado para a gente. Então, esse é o bicho que estava dentro da boncélia. E após ele sair de dentro da boncélia, da Queen Boncélia, simplesmente aconteceu uma ilusão, velho. Esse personagem, ele é muito parecido com o Zophius, né, mano? Se você for reparar e colocar o Zophius um do lado do outro aí, dá para perceber que ele é muito parecido com o Zophius. Inclusive, eu acho que está até uma imagem rolando aí na tela. Será que ele pode ser o Zophius ou o primeiro Zophius que apareceu dentro do game? Talvez. Pode ser também, mano. Por isso que, simplesmente, o Zophius, quando ele aparece em Garden of Bamba 3, ele pede desculpa para o player. Porque, no caso, ele sabe o que ele está fazendo. Tudo pode ser uma ilusão. Tudo pode ser da cabeça do personagem. E a gente consegue ver isso através das imagens do capítulo 5 de Garden of Bamba. Então, tudo que passa no game, tudo que está passando, tudo que está acontecendo, é tudo ilusão da cabeça do player, mano. Talvez o player nem seja um cara, um pai que está procurando um filho ou alguma coisa assim do tipo. Pode até ser um cientista que acabou sendo pego por essa ilusão desse novo monstro do Garden of Bamba 5. Que, no caso, é um monstro que estava dentro da Boncélia. Que, talvez, pode ser o Zophius também. Por isso que o Zophius aparece pedindo desculpa para o player de tudo que ele está fazendo e tudo mais. E, por isso, que o Bamba fala que morre de medo do Zophius. Que, naquele lugar, nas profundezas de Garden of Bamba, tem um personagem mais poderoso que nem eu. Nem o Bamba, nem ninguém conseguiria vencer. E o único personagem que está na profundezas, que foi revelado que está na profundezas, é o Zophius. Então, aqui está a imagem do novo personagem, que parece muito o Zophius, só que de cor diferente, né? Ok. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Aqui é uma imagem também do Garden of Bamba 5. Totalmente estranha. Para mim, é muito estranha essa imagem. Porque a imagem, está vendo ela como se estivesse velha. Está ligado aqueles jogos que você vai jogar de terror, que a imagem fica tudo embaçada para você se sentir mais medo e mais tenso para você não enxergar nada? Então, está assim. É como se o personagem tivesse voltado em Garden of Bamba 1, para ver algumas coisas que a gente acabou não vendo em Garden of Bamba 1. E isso provavelmente vai provar que tudo que está passando em Garden of Bamba é uma ilusão ou alguma coisa da cabeça do personagem. Por quê? Porque a gente já sabe o que isso acontece. O Flynn fez várias ilusões com a gente, a gente andando de carro, a gente batendo o carro, a gente comendo numa floresta, com o carro capotado pegando fogo, de repente aparece o Chucho Charlie. Qual que é o sentido de aparecer o Chucho Charlie, mano? Então, isso prova que tudo que está acontecendo pode ser, sim, uma ilusão da nossa cabeça. Não o que está acontecendo em Garden of Bamba 1, 2, 3 e 4, mas sim o que vai acontecer no 5 pode ser uma ilusão. Não do Flynn também, pode ser desse novo personagem que provavelmente projeta ilusões na cabeça das pessoas. Então, por isso que o Garden of Bamba 5 vai ser como se fosse um sonho do personagem, ele voltando em Garden of Bamba 1. E lá, ele vai acabar vendo algumas coisas diferentes, como quando a gente viu aquele rádiozito lá, aquela toca-fitas que a gente viu que a criança começa a gritar, grita bamba e tudo, fica escuro e quieto. Então, praticamente, ele pode estar vendo essa cena, ele pode estar vendo cenas diferentes. Se você for reparar nessa imagem de Garden of Bamba 1, que isso daqui é uma imagem de Garden of Bamba 1, só que daquela versão ilusão, né, que está tudo embaçado, tudo com o gráfico zoado. Então, se você for reparar, se você for jogar Garden of Bamba 1, você vai ver que nesse quadro aqui, não está escrito um dia para fazer amigos, está escrito um dia para morrer. Então, talvez a gente volte nessa ilusão, a gente volte no jardim de infância, na época que as crianças ainda iam pra escola, iam pra creche e tudo estava bem. Então, talvez a gente vê no capítulo 5 como que era a escola, como que era a creche, quando estava tudo bem, quando estava tudo certo, quando os mascotes brincavam com as crianças e cuidavam das crianças. Então, quando a gente chega em Garden of Bamba 1, é isso que acontece, está tudo destruído, no quadro lá está apagado, o Pila Bird aqui está escrito um dia para morrer, então alguém escreveu aquilo. E aqui, agora, nesse quadro, a gente consegue ver que está escrito um dia para fazer amigos, então talvez a gente volte para o passado e veja como que era a creche antes de toda a merda acontecer e a gente descobre qual que é a história real por trás disso tudo. Quem que fez isso? Quem que é o cientista? Quem que são esses novos personagens? Então, talvez a gente consiga ver isso no próximo capítulo. Deixa eu passar de imagem o que acontece, deixa eu ver. Deixa eu voltar aqui para a pasta. Tem essa imagem aqui também, que é a do personagem lá no fundo, ó. Se liga, dá para dar um zoom aqui nele. É estranho, porque se a gente for reparar, mano, ele tem pernitas, parece pernitas de humano aqui, está vendo? Bracitos, pernitas, corpito de humano. Só que ele tem uma cabeça de alienígena, mano. Isso que é estranho demais, cara. Isso que é estranho demais. Muito estranho, velho. Será que é praticamente protótipos de crianças que acabaram sendo criados para inventar ou criar uma creche na ilusão? Não sei, velho. Eu não sei se eu estou brisando muito com essa parada de ilusão, não sei. Mas comenta o que vocês acham. Aqui outra imagem. Mostrando os personagens juntos. Jumbo Josh, Bambalina, Bambam, Opila Beard, Capitão Fidel e Flynn, os primeiros personagens que aparecem. Ok. O Nabi Nabi não tinha aparecido aqui ainda, que ele aparece no capítulo 2. Ah, essa aqui a gente já viu. Aqui é a parte da Opila Beard. A parte que a gente acaba encontrando a Opila Beard lá, tá ligado? A gente acaba entrando dentro do seu parquinho. E a Opila Beard, ela está bem aqui no cantinho escondida. Não está mostrando ela, não sei porquê. Não sei porquê. E também não tem crianças aqui, né, velho? Isso que é estranho, mano. Isso que é totalmente estranho. Pode ser também que esse novo monstro, velho, seja um monstro que devorou as crianças. Pode ser, pode ser. Porque quando a gente escuta aquele rádio lá e mostra todo aquele rádio, barulho, as crianças gritando Bambam. Não parecia que a criança estava desesperada, pensando que é o Bambam que ia matar ela, tá ligado? Parecia que ela estava pedindo ajuda para o Bambam. E essa parada aqui desse quadro foi o maior segredo possível, velho. Então, talvez, no capítulo 5, a gente volte para o passado para descobrir o que aconteceu de verdade. Para descobrir de onde começou, que personagem que começou, de onde que veio todos esses problemas. Por que o Bamba vira Evil Bamba? Por que a Opila Beard ataca as pessoas? Por que tudo está acontecendo, velho? E por que a Opila caiu naquele buraco lá e depois voltou com o pé cheio de sangue? Ninguém sabe ainda, mano. Ninguém sabe ainda. E talvez no capítulo 5, acaba mostrando um pouco disso, tá ligado? Então, vamos voltar para cá. Vamos colocar aqui agora, Garden of Bamba 6. Aqui também mostra que o Garden of, depois do 5, depois da ilusão e depois que a gente descobrir que tudo está acontecendo, tudo que está acontecendo é uma ilusão, tudo é uma história. Tudo está mostrando o que aconteceu. Talvez esse novo personagem que acabou saindo da Queen lá, ele traz uma memória para o personagem. Talvez a memória do personagem que a gente está jogando estava mantida em segredo, dentro de algum lugar. Depois que a Queen foi morta, a memória do personagem acaba saindo e sendo revelada. Então, aqui a gente consegue ver o capítulo 6, Garden of Bamba 6. Está com data de lançamento para 2023, então lança esse ano os dois ainda. O Garden of Bamba 5 está em breve, então provavelmente lança esse final do mês ou começo do mês. E Garden of Bamba 6, lance final do ano, talvez. Aqui, mano, isso daqui eu achei muito interessante. Por quê? Porque aqui mostra o Garden of Bamba 6, o nosso Jester separado no meio, mano. E a gente percebe que o Jester tem duas personalidades, duas pessoas conversando por ele. Jogando o Garden of Bamba 4 a gente vê isso, que simplesmente o Jester fala duas vezes, com duas vozes diferentes. Então talvez no próximo capítulo 6, depois do 5, depois da ilusão, a gente saber a história e tudo mais, mostre um pouco disso, velho. Os personagens sendo separados, sendo separados e tendo um lado bom e um lado ruim. Pode acontecer, velho. Pode acontecer. E essas daqui são as fotos do Garden of Bamba 6. Todos os personagens que estarão no jogo. Chama-ataque e tam-ataque, sendo uma anomalia, que a gente já acabou vendo que o Gevânion, quando você junta mais de três Gevânion num corpo só, acaba trazendo anomalias genéticas. Então o chama-ataque e tam-ataque foram anomalias. Zulfius aqui mais uma vez, aparecendo aqui pra gente. Parecendo muito aquele alienígena do capítulo 5. Jester. Como a gente consegue ver aqui, parece que é duas pessoas em um corpo só. Um cientista maluco que está aqui. Cientista maluco. E aqui temos o T-Rexon. O T-Rexon é aquele bichinho que acabou aparecendo no final, depois que o Jester soltou ele pra atacar a gente, mano. Então, já foi revelado que esses daqui são os personagens do capítulo 6. Que eles irão aparecer. E o Jester e esse personagem aqui, que é praticamente um cientista, é os principais da história do 6, cara. Mostrando que talvez até esse personagem corte o Jester no meio e separe ele em dois, cara. Agora, mano, a gente vai pro capítulo 2. Vou abrir o capítulo 2. E a gente vai direto lá na parte da tradução do... De um lugar secreto, onde tem praticamente umas cartas secretas sobre Gartalfi Bamba, mano. Umas cartas que a gente nunca pensou que teria alguma coisa assim do tipo. Então, a gente vai direto lá nessas cartas. Vou mostrar pra vocês o que tá escrito nessas cartas, que é praticamente cartas secretas. E a gente vai lá e vai desvendar mais um mistério agora, dessa vez, sobre o cientista que vai aparecer no capítulo 6, velho. Deixa eu só pegar aqui a paradinha, mano. Vou pegar aqui o meu controlito. Deleta aqui, vamos rápido. Vamos rápido. Teleporta pra cá, teleporta pra cá. Entra na portita, apaga o teto aqui pra ter luz. E vamos. Ó, três cartas. Três cartas secretas, velho. Três cartas que falam sobre as criações dos personagens, mano. Primeira carta. Vamos traduzi-la aqui. Dear Ultiman, que no caso é um dos cientistas que acabavam estando dentro da creche. Ele estava dentro da creche fazendo experimentos. Vamos traduzir. Ó, caro Ultiman. Estou escrevendo para informar que recebemos e avaliamos sua objeção a nossa decisão sobre limitar o número de casos para realizar testes em 10 em 10 para 6. Decidimos coletivamente que não a honraríamos seu pedido e manteríamos a decisão inicial. Com o motivo de simplesmente não podermos poupar recursos suficientes para dar vida às suas adoráveis criações, se isso for necessário. Este é o especial, especialmente o caso considerado o que já foi desperdiçado, em termos de recursos com um progresso muito, muito lento. Especialmente após o mal-entendido com o caso 12 e seus subcasos que nos custarão fortunas. Estamos falando de um caso apresentável de 10 em 10 meses. Os clientes estão chateados porque não estamos entregando o que foi prometido e ser processado agora do nosso interesse. Por mais que queremos que isso aconteça, o Giovanni não cresce em árvores e nossos amigos do Sul só podem obter tanto entendemos que esta pode não ser a notícia que você queira ouvir. Mas é assim que tem que ser. Use o que você deixou com muito cuidado e veja se você pode ter mais casos apresentáveis antes do próximo dia traga um amigo. Então essa carta mostra que esse Ultiman era um cientista muito importante dentro da creche de Garten of Bamba, só que ele apresentou um caso, um amigo, um Garten of Bamba totalmente diferente do normal. E não foi processado, não quiseram esse personagem porque era um personagem que podia assustar os clientes e ele só mostrava casos de 10 em 10 meses. Ele acabava mostrando poucos casos, poucos personagens e tudo mais. Por isso que, mano, quando ele chegou lá e ele mostrou o personagem, não quiseram o personagem. Porque além dele ser esquisito, feio, ele usava muito Giovanni e a gente sabe se a gente usar muito Giovanni ou mais de 3 Giovanni diferentes, acaba gerando anomalia. Então agora você imagina, você criar um personagem com 10 Giovanni diferentes, vai criar uma anomalia super bizarra. Então talvez esse novo personagem pode ser uma das anomalias que acabou sendo criada por esse Ultiman e que não foi processado e foi esquecida e foi jogada de lado. E quando isso foi jogado de lado, praticamente falaram que o Ultiman não servia mais pra nada e tiraram ele do caso do Garten of Bamba pra criações de anomalias e tudo mais. Mano, muito bom, velho. Não sei se a outra carta fala alguma coisa do tipo, vamos ver aqui. Vamos ver se a carta aqui fala alguma coisa do tipo, mas vamos ver. Ahn, acabei de ouvir a notícia e isso me aborra tanto quanto a você, mas sinto que podemos mudar isso e se vocês com os quais prosseguimos derem certo, na verdade temos que voltar atrás se quisermos que nosso pequeno segredo no porão permaneça em segredo. Zolfius só pode ficar dormindo se ninguém for investigar. Acho que os que devemos largar são Aranha, o Sapo e o Caracol. Então o Zolfius é o caso 12, que acabou dando errado, que virou essa anomalia gigantesca que ele é hoje. Então talvez o caso 12 é o Zolfius mesmo e no Garten of Bamba 5 acaba mostrando um pouco sobre a história do Zolfius e tudo que está acontecendo com ele, velho. Então sabemos que até agora aquilo que a gente vai ver em Garten of Bamba, sim, é uma ilusão, é uma memória de tudo que aconteceu. Sabemos também que aquele bicho verde pode ser o Zolfius, então por isso que ele está ali, né? Então o caso 12 é o Zolfius e é ele que vai ser mostrado no capítulo 5. Então pessoal, esse é o vídeo de todos os segredos de Garten of Bamba 5, 6. Espero que vocês tenham gostado. Se é novo no canal, God Paul Playtime, Garten of Bamba, Jogos de Terran em geral e muito mais. Se inscreve e ativa o sininho que eu posto vídeos todos os dias aqui. mesmo no YouTube, não esquece de se inscrever e 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 se inscrever. Entra aqui todo dia até em vídeo. Muito obrigado por tudo, comentarias de vocês sobre o capítulo 5. E é isso, obrigado por tudo, valeu, falou e foi. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho